Bem-vindos a mais um vídeo do Embalados, aqui no Papo de Scooter. Hoje vocês vão conhecer as 5 principais vantagens de se fazer parte de um Scooter Clube no Brasil. É claro que você pode ajudar, contribuindo nos comentários com mais informações. Para este vídeo, eu contei com a ajuda do pessoal do Scooter Clube de Sergipe. Para entrar em contato com eles, basta acessar os links que vão constar na descrição desse vídeo. Vamos às vantagens. Número 5. Informação. Nos Scooter Clubs, a interação é mais próxima e rápida, o que permite a troca de conhecimento sobre serviços e produtos com muito mais agilidade. Número 4. Referência. Um clube bem estruturado vai permitir acesso facilitado a eventos, uma boa reputação nos lugares e até aumentar a sensação de segurança no trânsito, já que todos usam os mesmos indicativos. Número 3. Eventos. Uma parte interessante em andar em grupo é a possibilidade de organizar eventos, reunir pessoas para compartilhar experiências e se conectar, especialmente para viajar em grupo. O suporte na estrada, planejamento, divisão de despesas, torna tudo muito mais leve e interessante. Número 2. Ser conhecido. Um desafio frequente em um tempo em que redes sociais estão com tanta evidência, ser reconhecido pode ajudar a promover você enquanto pessoa, favorecendo amizades e contatos profissionais. Número 1. Solidariedade. Estar em um Scooter Clube é sentir-se parte de algo maior, capaz de ajudar os outros, o que em grupo é certamente muito mais fácil. Menção honrosa. Descontos em pontos comerciais. Todo mundo gosta de gastar menos e às vezes as empresas precisam ampliar a clientela, o que é um ganho para todos. Isso faz com que os Scooter Clubs consigam negociar descontos e comprar itens, produtos e serviços em qualquer lugar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, a sua curtida e envie a todos os seus amigos. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho